Por que você tá chorando? Dá uma chance. No capítulo anterior, Laura tanto fez que Danilo tirou de cena a Ana Francisca. Você é um monstro. Depois de conseguir o que queria, ela botou um ponto final na relação com o cara. Eu só quero ter a chance de fazer você esquecer que um dia eu te magoei. Na prova da impunidade, Nazaré conseguiu se livrar do xadrez primeiro e ficou de fora da muralha. Que chato, né? Quem vai mofar agora aqui é você. Vivi Guedes e Maria da Paz chegaram com tudo na competição. Cheia de mania. Toda bem, goza. Carminha foi a grande vencedora da prova do protagonista. Eu quero tchum, eu quero tchá, eu quero tchum, 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 tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, 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 tchá. E as mais votadas foram Nina e Valdirene. Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Nina e Valdirene foram as mais votadas pelos personagens do casarão e coube a protagonista, Carminha, resolver quem seguiria na disputa. Tudo que a gente não quer é alguém esperto nessa casa. Não, 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 não. Vocês viram que desde o início do jogo a Nina estava fazendo de tudo para agradar a Carminha, né? Mas a Carminha é muito esperta, gente. Ó, sentiu o cheiro de falsidade no ar, tá? Sei, tem alguma coisa nela? Tem alguma coisa a mais que não me desse? E claro, resolveu botar a Nina contra a parede. A gente tem que aprender nem a escutar mais a intuição da gente. Primeira vez que eu bati o olho em você, eu vi que você era uma tremenda de mão sete em um. Dona Carminha, eu nunca quis mal à senhora. Eu juro que tudo que eu falei sobre os meus sentimentos era... Para de fazer tipo, menina, que você não me engana. Sabe por que você não me engana? Porque você é muito parecida comigo. Eu manjo seu joguinho. Eu sei perfeitamente para onde você está querendo conduzir aqui a nossa conversa. Não, eu nunca menti sobre o que eu sinto. Eu realmente... Eu me identifiquei com a senhora. Eu acho a senhora o máximo, Dona Carminha. Eu realmente amo a senhora, de verdade. Guarda o seu talento, minha filha, guarda. Você é jovem, eu vou te dar um conselho. Você sabe aonde você vacilou comigo? Quando você não confiou em mim. E quando você não quis ser minha parceira, você não quis a minha parceria, meu amor. Você subestimou minha inteligência. E apesar de todo o seu esforço, a Nina sentiu que ia levar a pior na muralha contra a Valdirene. Todos na casa parece que gostam de mim. Menos a Carminha, né? Que o santo dela não bate mesmo com o meu. Mas deixa estar. Eu ainda vou dar a volta nela. Eu ainda faço ela comer na minha mão. E resolveu apelar, né? Apesar de achar que a senhora não foi muito com a minha cara, eu acho que todos aqui gostam de mim. Assim como eu também gosto de todo mundo. Inclusive da senhora. Mas eu sou de uma família muito humilde do interior de Minas. E eu tenho uma mãe doente que depende de mim. Um câncer terminal. O tratamento é muito caro. E eu sou filha única. Eu faço o que eu posso. A senhora não acredita em mim? Por que a senhora não gosta de mim? Calma, menina. Eu não estou te acusando de nada. Pelo amor de Deus, se eu fiz alguma coisa que desagradou a senhora... Não chore, menina que me irrita! E não se faça de coitadinha, que eu não tenho pena de ninguém. Eu só tenho pena de mim. Ih, gente. Será que ela conseguiu convencer a Carminha? Agora é entregar pra Deus. Porque o meu destino está nas mãos daquele diabo. Deixa a songa monga comigo. Ela está com os dias contados naquela casa. Ih, gente. De quem ela está falando, hein? Bom, enfim. A gente resolveu montar uma verdadeira churrascaria dentro do casarão pra Nina e a Valdirene relaxarem pré-muralha. Ih, eu tinha até esquecido que a gente ia pra churrascaria, né? Não tá, então eu vou me arrumar, tá? Vou comer muito. Vai sair a empim pela minha orelha. Aquela ali era roupa de fazer empolgirrena. Isso aqui é roupa de sair pra ir pra ir pra churrascaria. Meu Deus do céu. O que é que eu não faço por uma picanha? Poxa, eu posso até sentir esse maravilhoso perfume de... Churrasco. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo Pois na minha casa é o que mais se consome Por isso, se alguém vier me perguntar O que é caviar? Todo mundo aproveitou de verdade o nosso churrasco. Mas a Valdirene comeu, gente, como se não tivesse amanhã. Bom, tecnicamente, ela estando na muralha, pode ser que não tenha amanhã mesmo, né? Vieram ter a sua última boa refeição? Um churrasco completo, cara. Adorei rodízio, hein? Top, 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 top. Então eu vou tirar a barriga da miséria hoje com o clássico. Eu sou fina, finíssima. Tudo, pode colocar, tá bom. Pode colocar nove, trinta. Porque existe paraíso, latã, churrasco e arroz maluco. Pode colocar tudo aqui. Tem sobremenda? Eu estou no paraíso. Não, pode trazer. Tomara que eu tenha sorte de pegar uma cara dele. Não, não, não. De jeito nenhum. Comi churrasco com Herodes, pra ficar só com os ossos agora. Era legal a história aí, adorei. Foi super legal, divertido e feliz. E a Valdirene caiu na real que chegou a hora de encarar a Nina na muralha. Vamos ver como é que eles receberam a notícia? Fala, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, infelizmente, chegou a hora de uma de vocês sair de cena no É Tudo Novela, meninas. Nina, me conta, por que você merece continuar na disputa pelo prêmio? Eu vou fazer de tudo pra merecer esse dinheiro. Nunca consegui nada fácil na minha vida. Eu sempre tive que matar um leão por dia. Mas aqui eu me sinto quase uma protegida por vocês. Sério, eu me sinto muito em casa aqui. E você, Valdirene? Por que você merece ficar e não a Nina? Ninguém é melhor do que ninguém, entendeu? Na verdade, é sim. Você é pior do que eu, porque eu sou melhor do que você. Você pensa que você é pior do que eu, porque você é melhor do que eu. Então chegou a hora da verdade. E a escolhida pela Carminha pra sair de cena foi a... Nina. Será que a Valdirene voltou? Eu tô de volta como uma guerreira! E agora a Lora, a Lore linda! E aí, você quer dizer alguma coisa pra Nina, Carminha? Fora! Não! Não, para com isso! Pelo amor de Deus, dona Carminha, não faz isso comigo! Para com esse teatrinho! Eu te moro, não faz isso comigo! Para, garota! Levanta! Não! Eu já disse, levanta! Você sabe o que você é? Você é uma víbora. Você é uma criatura destrutiva. É isso que você é? Quando você chegou na minha casa, o meu alarme tocou na hora. Mas parabéns! Você conseguiu! Conseguiu me dobrar! Você conseguiu fazer coisa que ninguém consegue, garota! Me enganar! Você vai pro olho da rua! Não! Eu imagino que tenha sido um baque pra você, né, Nina? Eu vou conseguir passar por essa turbulência. Eu já passei por coisas muito mais difíceis na minha vida. Olha, mas boa sorte pra você e muito obrigada pela sua participação, viu? Olha, Nina saiu de cena prometendo vingança, hein? Eu quero justiça! Mas ela nem imaginava o que vinha pela frente. Nina, tá me ouvindo? Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Olha, na verdade você não foi eliminada, viu? Você vai ficar aí na kitnet bege, aguardando o seu momento de voltar pro jogo. Isso é um dos melhores presentes que alguém podia me dar na vida. Esse retorno promete, hein, gente? Tô animada. Mas enquanto esse dia não chega, a paz voltou a reinar no casarão. Nossos personagens acordaram cheios de disposição, viu? Deve ser legal ter um monte de equipamento assim, uma barra dessa em casa, né? Vamos ver se eu ainda tô em forma. Acho que alguém sabe mais pra relaxar. De tarde rolou a prova do protagonista. Nossos personagens tiveram que ficar trancados dentro de um carro, gente. Naquele esquema, hein? Sem comer, sem fazer xixi, prova de resistência. Quem ficasse até o final, saísse por último do carro, era o protagonista da vez e ainda, ó, ia pra casa com carro zero. Podem entrar nos carros. Valendo, gente! O tempo foi passando e nada deles desistirem, viu, gente? Eu não tô gostando nada da proporção que você tá tomando. Agora pra mim é questão de honra. A Carminha começou a ficar um pouco agoniada de ficar tanto tempo trancada dentro do carro e acabou jogando a toalha. O Félix foi o segundo eliminado. Seguido pela Maria da Paz... Nossa Senhora do Apocalipse! É o sopro do inferno! E a Valdirene. O Olavo e a Tereza Cristina pareciam ser os mais inteiros. Só tem um pequeno detalhe. Eu quero ficar pra ver o fim. Como é bom, né? Você passa a rasteira e quem fica se achando melhor, né? Pode apostar que sim. A noite já tinha caído quando o Danilo abandonou seu carro. E o Cro, gente, não tava aguentando mais de vontade de fazer xixi, coitado. Meu Deus, eu não acredito! Eu vou matar você! Calma, calma! Sua lesba, biba! Essa pode ser a minha chance. Eu vou tirar esse sujeito do meu caminho de uma vez por todas. A gente vai encostar. Aí, o Olavo dedurou pra produção que o cara deixou escapar um xixizinho. Culpa é do zoiuto, aquele zonho gordo de inveja. Que atira a primeira pedra, que ele nunca mijou fora de um pinico. Depois, mais uma galera não aguentou o cansaço e entregou os pontos. Nossa! Ah! E aí, só sobraram Ellen e Foguinho na disputa. Vocês acreditam que ela conseguiu convencer o cara de deixar ela ganhar? Pode isso, produção? Meu carro! Ai, Foguinho, obrigada, viu? Obrigada. Ellenzinha, hoje à noite tem, né? Foguinho, vai lá pra fora, rapidinho, depois a gente conversa. Vai, vai lá, vai, vai. Vai, Foguinho, vai, vai! Fecha a porta! Fecha a porta! E a Ellen é a grande vencedora, gente! Agora, vambora falar com o nosso elenco pra descobrir quais personagens vão se enfrentar na muralha. Oi, gente! Parabéns, Ellen! Olha, a protagonista da vez ainda tá de carro novo, hein? O meu reinado está apenas começando. Bora votar, então, galera? Mulherzinho infernal! Ela lá é falsa, tá? Tá na cara que ele só quer o dinheiro dela. Eu sei que ela é uma naja, falsa e mentirosa. Nunca fui com a cara dele mesmo? Tipo esquisito, cara de mulher inteira? A Vivi, ela fica me atrapalhando, me prejudica. Ele não vai mais me envolver nas enrolações dele. Escuta o que eu tô te falando. Ele vai aprender uma lição comigo. Ela pode ser tudo assim, gênero, ela não é. Aquela... aquela golpista? E as duas mais votadas foram Nazaré e Tereza Cristina. Tá vendo? Democracia demais. Tá nisso? Por que você me dá tudo errado? Vocês duas agora estão disputando uma única vaga no casarão. E quem decide é a protagonista, Ellen. Boa sorte, meninas. Eu não sou mulher de entregar os pontos. Se é guerra, aquela guerra... É a guerra que ela vai ter. E aí, hein, gente? Qual das duas vai sair de cena no É Tudo Novela? A gente vai descobrir no próximo capítulo. E eu tô te esperando. Não vai perder, viu? Beijo, tchau, tchau. A gente tem que aprender, né? Escutar mais a intuição da gente. Primeira vez que eu bati o olho em você, eu vi que você era uma tremenda de um moncete. Ih, eu tô até esquecido que a gente fez pascaria, né? Tá, então eu vou me arrumar, tá? Vou comer muito. Dá pra sair aí em pique pela minha orelha. O que é que eu não faço por uma picada? Eu já posso até sentir esse maravilhoso perfum de churrascha. Fora! Não, não para, amor de Deus, dona, que a minha não faz isso. Para com esse teatrinho. Não, não faz isso. Para, garota. Levanta! Não! Eu já disse levanta! Você sabe que você é uma tremenda de fio. Você é uma criatura de estruzinha. É isso que você é. Quando você chegou na minha casa, o meu ar me tocou na hora. Mas, parabéns, você conseguiu. Conseguiu me dobrar. Você conseguiu fazer coisa que ninguém consegue. Tá me enganar. Tchau! 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 Tchau.